Música Meu querido amigo e minha amiga, hoje nós estamos aqui para aprender algo muito bacana sobre a ruda Muita gente tem comentado no último vídeo, no story, falando Victor, ter uma ruda em casa não dá certo, ela não desenvolve, não cresce E principalmente sempre quando chega uma pessoa em casa, ela seca e morre Para um pouquinho, porque hoje você vai aprender a plantar essa plantinha aqui de uma forma natural Sem gastar um minuto e principalmente vai aprender um pouco do cuidado e os cultivos da ruda Primeiramente dá um look nessa minha ruda, olha só como ela está bem bonitinha A coisa mais linda gente, saudável, bonita E o que a gente vai fazer? Corre imediatamente na tua ruda, pega uma tesourinha e a gente vai começar a tirar os galinhos da ruda Victor, quais são os galinhos? Qualquer tipo de galho da ruda você pode estar cortando Por quê? Porque a gente vai precisar dos galhos para fazer essa técnica que eu quero te mostrar agora Eu vou tirar aqui vários galhos e a gente já vamos dar procedimento Música Pronto gente, aqui está os galhos tirados da ruda O que a gente vai fazer? O galho que você cortou, você vai tirar essas últimas folhinhas que se encontram bem pertinho aqui de onde você cortou E você vai deixar aproximadamente com três dedinhos, tá? Assim ó, três dedinhos para cima, onde você não vai cortar Você vai fazer em todos os galinhos Pronto, feito em tudo, o que a gente vai fazer? Corre imediatamente na cozinha de casa Pega um recipiente com água, preferência água sem cloro Todos os galinhos que a gente cortou a gente vai deixar submerso aqui dentro Mais ou menos em torno de uma semana até duas semanas Passada essa totalidade a gente vai ter esse resultado aqui Dá um look, gente, na coisa mais incrível, mais fantástica Que é isso daqui ó Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais cheia de graça São essas raízes que criaram no meu pezinho de arruda Muita gente tem comentado Victor, eu não consigo de nenhum jeito, pelo amor de Deus, criar raiz Fazer a minha mudinha de arruda Desse jeito, bem simples, prático, básico Você consegue fazer aí o enraizamento das estacas da tua arrudinha, tá? Vamos aprender agora a fazer uma terra muito boa Para a gente conseguir fazer o desenvolvimento da arruda Não é muito simples você conseguir enraizar Mas o problema é você conseguir fazer ela desenvolver na terra Pega um vasinho Lembrando que o vasinho tem que ser de 5 litros para cima Não adianta colocar no vasinho pequeno No final do vaso você vai colocar pedrinhas para fazer a drenagem Da pedrinha até a metade do vaso você vai colocar de terra preta Terra vegetal ou terra do teu quintal Da metade até aqui em cima você vai colocar de esterco Gado, galinha, codorna, cavalo, porco Ou simplesmente um mudimioca Se você não conseguir disponibilidade desses outros estercos Mistura muito bem Você vai ter uma solução desse jeito Pega, faça um buraquinho no meio E aí você vai vir e pega aquelas estacas que você acabou de enraizar Vai colocar aqui no meio E aí pronto, você tem uma planta clonada Em menos de um minuto você conseguiu plantar essa tua plantinha Vem e molha muito bem Dicas e cuidados que eu tenho que ter com a ruda Para ela conseguir desenvolver e ficar bonita daquele jeito E nunca secar e morrer Lembrando que a ruda Ela precisa no mínimo de 3 horas de sol por dia Pela manhã ou pela tarde Mas dá preferência pela manhã Lembrando que a ruda também gosta sempre de manter o solo úmido Nunca encharcado e nunca seco Para fazer a adubação da ruda Você pode adubar com esteco de galinha Esteco de codona O adubo líquido que a gente aprende no canal De casca de banana Que é excelente para qualquer tipo de planta Clica lá que vai estar passando aqui E simplesmente muito amor e carinho Você consegue cultivar essa plantinha Que muita gente ama e gosta de ter em casa Por causa das energias positivas que ela traz para a gente Victor Horta na varanda está aqui para te ajudar Então primeiramente dá uma esmagada nesse like Para que o máximo de pessoas possam estar contemplando E também estar fazendo essa dica da ruda E principalmente manda esse vídeo para várias pessoas Compartilha com seu amigo, com a sua amiga E é lógico Venha se inscrever nesse canal Porque a tua presença é linda, maravilhosa, gostosa e poderosa Até a próxima E um grande abraço Um grande abraço E um grande abraço